Música 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 Baguete garçom, baguete, bali, bali, bali Música 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 Amina Washington! o o e 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 aí É aí É aí É aí EU Um Nossa Deus Foi I Vamos Não Graça Vamos Come Para Vamos Vamos Nisso З Coach Bo Mario Presidente Sobre para baixo Mentira Nisso Nossa ela Nisso Nisso Nossa Então meu pai Nisso Nisso Sim, sou o tatal ! O meu pai? Para мор de petição Senhor! Que você será cassa. Não sei o meu dinheiro, já Batman. Você pode ser composed. A única coisa que você quer saber. A única coisa que você espera. Então, quando vai te dizer que nunca ela fanou. Que você sabe assim? will te dizer assim,�ada? Não sei como mesmo, pessoal vai saber. O que eu quero 250 de mim? mas para ir para cá. Isso é ruim, você pode serACADO DeDP. Mas você tem�거 Rasulmata? Issooberma não pensava queincta!? Vamos paraodir, você perguntando, O que você está? Há 83,am eu vou te dar para cá em casa. Por favor. O que é? Vou te quedar em casa. Por favor. Não tem problema. Há 83,am eu vou te dar para cá. Inscreva-se no hay problema. Não tenho problema. Por favor. Eu vou te daralanche. Ok. O que é? Arriba, rap. Claro. É. Você está descrindo? O que é? É. O que é o seu governo? O que é o seu governo? O seu governo? A seu seu CPT? Não. Que não. Meu papá. Meu papá. O que é você? Qual está o problema? Então o problema do que? O problema do que você? Ok. A mim foi o Voltaire. A minha vida. Alguém, vamos lá. Vamos ver mais um monte de garçons de motorista do que faz o motorista do que faz. Oh, vai! Você não disse isso! Garçons, eu vou voltar. Alguém, vamos lá. Vamos ver mais um monte de garçons do que faz o motorista do que faz. Vamos lá! Nós entramos... Nós já estamos 100 anos, não é? Garçons, eu vou voltar. Vamos lá. Você vai ter a sauces que faz o presidente do que fazer para fazer este lado. Vamos lá. Você recebe o Lod? Eu recebo a minha Lod? Leslie Volta recebo a Lod? Eu não quero mais para o Aristide, que não é o meu chefe? Isso é o chefe dele, certo? Mas, ele vai a minha vida. Eu sou o Marei Koni. Marei Koni! Ele vai a minha poder para o jodharde e tudo. Ele vai a minha vida. Ele vai fazer o meu papel de pular. Vai lá, bacte, vai presentear 或者지ar cale forma, até brilhar coleta todo, super FDA Cal Carrick Oivo tem aqui Cal Arick Oivo Cal Arick Oivo E a decisão, bora de novo Então a decisão, j cá Cal Arick Oivo,STAED HATA Cal Arick Oivo Cal Arick Oivo O Frututo tem aqui Oi! A... E... Gansom gari kony! Gari kony! Suba presa, ou afu tenei mi conseil! Gansom ti já fou paravou! Gari kony ti já paravou! Gansom gari kony! Gari kony! Oge mi loa bom maman! Oge loa bom maman! Oge mi esprit kap fó fe... Tbeitando lá. Olhe! Tbeitando lá. Mas vamos para você. Você vai entrar. Para você fazer você. Maravilha, Maravilha! Maravilha! Maravilha. Arranca. Arranca em cura a-cela. Retira a-cela. Ahi! 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 Gassi! Veja o meu dossiê, meu nosso compromisso. De um lado o seu papo. Meu dossiê? Ficou eu para o meu juiz. Ui, ui, você tem dossiê de corrupção, na minha transportação, do que você está com dolorido. A gassiê? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Eu juro! Eu juro para o passar! O eu tinha os tetros, eu levo um senhor, eu levo um senhor! Eu levo um senhor, eu levo um senhor e depois que vamos cair doceiro. Oi? Tijão? Não não não! o o o o o, que é o, que ele vai até? Ele vai sair? Ele vai sair? Ele vai sair? quando ele vai sair, ele vai sair? porque ele vai sair? e aí... o o o... g�도, que é o Smith? O o o, que é o Augusta? meu irmão m 3 o hak babies 2 1 1 1 em história história Que derrubir, derrubir o esprilho? A quem derrubir o esprilho? E oublir o esprilho, não tem mais de errado. O que você? Gerson, Jérard Gil! A gente tem que fazer um erro que você fez com a CPT. Pelo de você. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Gerson, Jérard Gil! A gente que me manda com os meus companheiros para que todos os garçons que eu assisti Verbe Tila ou Auguste Ok Gê de conseller qui fê reunião Soudou Avec oumêm E puis E Auguste E puis Verte Le Bon, nous trois Nous trois compéros Gê de conseller sa yo Gê yunen don Mi directeur general Là, che mi Kaybouli De conseller sa yo Gê yunen yo Gê de directeur general Kasson Kaybouli Ki directeur general Sa m'te de chole la palibay Mi directeur general Ki ge gwo marbo Ki ge gwo marbo Mi directeur general Ki ga pile l'argent Ké sa Mi directeur general Mi directeur general A Semi Kaybouli Mi conseiller Ok Vous écoutez Gê de conseiller la Non, 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 non Oué, mais qui conseiller sa Qui directeur Et mi conseiller Gen mi ministère na mel Conseiller à gen ministère na mel Tuket Vous écoutez Matin débat Gasson m'alep Tâle papa Oùbana tripotale N palé Gasson m'alep Mare de patale nasou Gasson m'alep Oui papa Mi kwa ko se de yo Gasson Oùbana tripotale nasou Gasson m'alep Oùbana tripotale nasou Oui papa Oui Gasson Nomi namo Nomi namo Ah, vai lá, vai lá no meu amor. Gassô, não me lamo. Vai lá no meu amor, não me lamo. Hum, mamalebo. Quem é isso? Mamalebo, gassô, não me lamo. Ou é, mamalebo, não me lamo. Gô, mamalebo, não me lamo. Mamalebo, dí? Mamalebo, não me lamo. Mamalebo, direteiro de a polícia, não? Gassô, não me lamo. Não me lamo. Não me lamo, não me lamo, não me lamo. Não me lamo. Não me lamo. Não me lamo. Eu compro, não me lamo. Quando a polícia dorme, não me lamo. Gassô, não me lamo. Gassô, não me lamo. Gassô, não me lamo. Quê que isso? Você preparou o compro. Isso vai fazer o mesmo para lá. Hum. Quando a polícia dorme, não me lamo. Eu acima Bisha, eu acima Bisha. HH sample babaram. Aqui tem chavô. Eu acima Bisha. Na morte. Eu acima B utiliser a minha voz. Mas eu acima Bisha. Você perguntou teäh? Imbalagem de polísta Imbalagem de polísta Imbalagem de um uniforme Imbalagem de polísta Imbalagem de polísta Imbalagem de polísta Não, não, não Se eu não posso falar, se eu não estou com a polísta Eu quero fazer Não vou falar Não, 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 não. Não, não. Então, esse é o pepe que você vai colocar... O pepe que você vai colocar... Ok... O que você vai colocar a problema? O que é isso? A gente vai! Você vaiいやir daí comigo. Está no caring. Está no caring. Está no caring. Respira. Só nos socios歌am. Não pode aparecer agora. o bairro eu Sou Que Por soil Mas Vamos, vamos. Você vai preparar are you? Você vai preparar rileuses? os sonhos podem tirar da máquina. Estão tirar na máquina? São as pessoas, liftem aquele vídeo lá! São pessoas que fizer um acidente? Howacked, foi. Eu tenho hoje um podia sem você? чего mais que o pessoal é esse når? Você havia de Alex. Espa te aleigas. Você ap hela vão ficar vítima. Primeiro TSBD Mano que você está na casa? Bahia, Bahia, Bahia Qual é o meu lugar? Tijan, Bahia, Bahia Bahia, Bahia, Bahia Qual é o meu lugar? Alguém direte-general Ele vai o que eu vou? Alguém direte-general víl raise Apliça em seu km? Apliça em seu km! WOW Tijan! Que é uma equipe com você que me manda à cabeção na CBT. Ta noite! Que é a gente? Que é a gente? A direitta do general, está na minha lista. A direitta do general está na minha lista. Estar na minha lista. A direitta do general está na minha lista. Eu vou invocar E mesmo o Diretor-General Ele vai virar Ele vai virar Ele vai virar Para ele virar Para ele virar E o meu CBT Ele vai virar E o garoto E a equipe Ele vai virar Ele vai virar o Diretor-Retir E o garoto 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 bêbado O meu pai, que quer falar? O meu cp! Meu presidente do cp! O meu cp! Vou gravar o conto! Eu vou gravar o conto! Meu! Cê já! Fala! Fala! O homem quer dizer! Quem é o magistrado comunal? Quem não vai ganhar tudo? O magistrado comunal? O homem quer dizer que vem! O homem quer dizer que vem! Quem é o homem? Eles são esses os secretários privados, que irão escrever para fazer um Magista ou para fazer um Secretário General! Eles não representam o secretário privado para fazer um Magistrado ou para fazer um Secretário General! Muito obrigado! Não! Não! Mãe! Pessoal! Não tem uma letícia! Ah! Ah! O que é isso? Pessoal! 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 Não, não. Não tem o que fazer isso. Não tem o que fazer isso.